Olá, olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Eu não sei agora que vocês estão vendo o vídeo. E nesse vídeo, meus amores, é a continuação aqui de Pequeno Pesadeiro 2. Nesse vídeo é a parte 5. Continuando aqui, a parte dos manequins que eu tinha dado uma pausa, né? Que eu tinha parado, porque eu não estava conseguindo passar, mas aí eu, treinando, 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 tô evoluindo, tá? Tá? Treinando, 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 tô evoluindo. Tô conseguindo girar aqui o boneco já. Tô conseguindo mirar melhor a lanterna. Então aqui, como eu tô melhorando, eu senti uma melhora e só questão de tempo que eu consegui passar. Então eu já consegui, já decidi aqui abrir o vídeo, né? Pra passar essa parte, pra ver se eu consigo passar agora essa parte. E é isso. Curta, 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 comente, comente, comente e se inscreva no canal se você não for inscrito, tá bom? Ó, passamos. Aqui, é você colocar tudo pro teclado. Tipo, correr pro teclado. Eu mudei algumas configurações. E você ir girando. Tanto, porque eu tô jogando no teclado, né? Então você vai ter que usar pra passar ali. Você tem que usar o A, o W, o S e o D, com junção, junto com as setas de pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro. Então é tipo uma junção. Certo? Depois de muito tempo eu descobri. E finalmente consegui passar. Faz parte, né, gente? É assim mesmo. É testando, 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 que a gente consegue aí evoluir, que a gente consegue passar. Ih, que eu já fui pega pela mão. Mas a gente volta... Ah, volta daqui. Eu já tinha ficado preocupada. Será que a gente voltava de lá? Né? Depois desse sofrimento todo, gente, eu passei mais de... De duas horas, viu? Pra adivinhar isso, tá? Mais de duas horas. Então, com esse sofrimento todo... Ai, eu preciso de... Que você deixe um likezinho no vídeo. Um comentarizinho. Eita, eu fui pega. Um likezinho. Eu até... Eu fiquei tão emocionada que eu apertei o... O ESC sem querer. É... Eu preciso de um comentarizinho. Um likezinho. Porque o que eu sofri... Né? Naquela parte... Ai, eu fui pega de novo. O que eu sofri naquela parte não está no gibi. Tá? Não está no gibi. Com certeza. Foi mais de duas horas, viu, gente? Sério. Sem brincadeira nenhuma. Mais de duas horas. O sec seria... Que quando a gente passar, seria... Ai, meu Deus. Ainda tem esse aqui, é? Ai, meu Deus. E agora? Fui pega. Aprendi a dar more walker, viu? Só pra avisar. Ele vem junto. Safado. Ai, meu Deus. Eu estou muito perto dele. Que bem, não. Fica aí. Ai. Pulei sem querer, cara. Pulei sem querer. Não é possível. Não. 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 Tá, e lá vamos nós aqui de novo Tendo passar, né Tô vendo que essa parte aqui Ali no final, né Tem que me ligar mais, né E o da porta Esse daqui nem tanto Agora vai sair um aqui, né Nessa portinha E tem esse que fica aqui, eu tô muito perto, tô muito perto dele E tem esse aqui Que fica nessa entrada Que vem com a gente Acompanhando E tem esse também, né Vai pra lá Vai pra lá Tomar que eu não pule, né Ai meu Deus, tem que me preparar psicologicamente aqui Você viu que ele se mexeu? Sobe, 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 subindo Pronto, agora safe Viz de maria Deixa eu acender aqui essa luz Pra eu ver o que é pra fazer Deve ter algum manequim aqui, cara Deixa eu beber uma água Gente, eu não sei o que é Mas eu tô com Catarrenta hoje, viu Deixa eu abrir aqui essa porta Oxi Abri Eu vou apagar a luz Deve ter algum manequim lá Deixa eu apagar logo a luz Tem manequim Se tem esse negócio de ligar e desligar a luz Tem manequim Tem um ali na banheira Tá Fui pega Entendi Ele tá tirado da cadeia de roda Não é isso? Vamos trazer ele pra cá Por quê? Tô sentindo que a gente vai precisar Daquela cadeia de roda Cadê o negócio do chão? Os piniquinho aqui Acho que eu vou ter que acender a luz Pra arremessar, né? Não tô enxergando Tô enxergando Buta de nada, cara Tô enxergando Buta de nada Acho que vai melhor Acender a luz Melhor a gente acender a luz Aí a gente abre Aí a gente vai Apaga a luz E continua Que é melhor Vixe, magra Que eu tô ruim De mira Não é possível, não Ou não A terceira É o quê? A terceira já? A quarta pede música Ô Dois anos depois Eu consegui abrir o negócio Tá Agora Vem, meu filho Ai Calma Vou atrair ele pro lado de cá Acho que agora eu vou acender a luz Será? Pronto Ele não se mexe mais não Mas eu vou Né? Tá Vou levar essa cadeira de roda Ali, eu sabia Ali a entradinha Eu pulo na cadeira de roda E pulo ali Fechou, gata Tchau 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 Tchau, tchau. Quando eu acho que vai ficar melhor, que tudo vai melhorar, aparece mais o quê? Aparece mais o quê? Mais manequins. Ai, que saco. Aproveitar pra beber mais um colito de água. Pra ver se essa garganta dá uma amenizada. Mais manequins. Tava... Ai, não vou nem comentar. Tava bom pra ser verdade, né? Como é que eu vou passar? Ah, dois, quatro, se mexendo, cinco, seis, sete. Sete manequins atrás de mim. Oito. Oito manequins assassinos atrás de você. Deixa eu me ajeitar. Como é que você passa? Hein? Como é que você passa? Meio difícil. Se com três ou quatro eu me bati, imagine com oito, né? Mas bora lá. Eu vou botar um gira aqui. Gira, gira, baú da felicidade. Vou meter um gira, gira, baú da felicidade. Ah, o sétimo me pegou. Gira, 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 gira. Baú da felicidade. Melhor. Quem joga valorante? Bota o gira aspas. Gira aspas. Que aspas dá sorte. Ó, gira, gira, gira. Gira aspas. Tinha que ser aquele pra estragar, né? Os gira aspas. Tinha. Sempre tem que ter um pra estragar as coisas. Vou botar os gira aspas. Não é possível que eu vou passar assim, cara. Tô brincando, cara. Ah, porque jogar sério eu não passo. Então vamos jogar tirando onda. Pra ver se a gente passa. Ah, pensei que eu ia passar ali, viu? Tem que jogar tirando onda, cara. Porque quando eu jogar sério, os bonecos não deixam eu passar. Quando eu começo a perturbar, os bonecos deixam. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Girou. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Girou. Passei. Aí, ó. Tá vendo? Girar aspas funcionou. Tem uma alavanca ali. Vamos subir aqui no tamburete. No banquinho. E agora? Ah, sim. Entendi. O outro fuzil que a gente estava precisando, né? Que bom. Olha a Cigs aí, safadinha. Desde me ajudar, ficou aí. Sentadinha. O tempo todo. Ai, meu Deus. Sim. E você não passar não é abençoado. Passou. Agora, você coloque aí pra eu passar, né, amor? Obrigada, viu? Porque você não fez nada. Agora, eu pego esse fuzível aqui. Bora, minha filha. Não sei se ele está traumatizado, mas a gente precisou do fuzível. Vamos levar ele. Aproveitar para beber outra aguinha de novo, porque a gata já começou a dar pau. Ai, ai. Não estou conseguindo passar. Cigs, pega isso daí. Obrigada. Prontinho. A gente coloca aqui, desce a alavanca ali e vai para o elevador. Fechou. Passamos, hein? A gente coloca aqui, desce a alavanca ali e vai para o elevador. A gente coloca aqui, desce a alavanca ali e vai para o elevador. A gente coloca aqui, desce a alavanca ali e vai para o elevador. A gente coloca aqui, desce a alavanca ali e vai para o elevador. A gente coloca aqui, desce a alavanca ali e vai para o elevador. A gente coloca aqui, desce a alavanca ali e vai para o elevador. A gente coloca aqui, desce a alavanca ali e vai para o elevador. A gente coloca aqui, desce a alavanca ali e vai para o elevador. A gente coloca aqui, desce a alavanca ali e vai para o elevador. A gente coloca aqui, desce a alavanca ali e vai para o elevador. Amém. Tem mais manequim que se mexe aqui não, né? Eu tô meio atrapalhada. Ah, o que é aquilo ali? Uma mão, é? É uma mão, cara. É uma mão. E eu deixei o porrete e corri. Entrei em pânico, entrei em pânico, entrei em pânico. Ah. Morri. Dora, mãozinha. Cadê você? Ai, meu Deus. Que saco o cara mirar na hora errada. Vai pra onde agora? Ah. Ah, me lasquei. Hum. Eu disse que eu tinha me lascado? Vamos de novo, né? Até a gente se habituar, né? Eu tenho que botar na cabeça que ela dá uma paradinha. Antes dela pulasse na nossa cara. E aí, eu tenho que botar na cabeça que ela dá uma paradinha 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 que Tá, bora lá de novo E tem a mão, né, que tá pegando a gente Que tá atacando a gente Mas ela sim que tá ficando ali Porque alguma coisa quer sair dali Daquela gaveta, né Ó lá, ó Tem essa mão E tem alguma coisa Que a Six tá tentando segurar Pra gente Ai, cara Que é duas mãos Abençoado Se eu tô me ferrando com uma Imagine com duas Quando eu passo dos manequins O que me acontece? Ar mão endemoniada Ar mão endemoniada Ar mão endemoniada O que é isso? 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 Demorei um pouco, mas passei. Só que agora eu burrei. Pior que voltou, né? Voltou. Ah, só porque eu tinha demorado. Ah não, o Bringer está aqui. Aí eu abro e me escondo aqui. Bora. E assim que se ficou. Olha ela vindo agora. Atrasadinha, hein? Acho que agora a gente consegue. Agora a gente consegue. Bora. Bora, Six. Quer que eu vá na frente, né? Eu vou. Esses chãos aí tá meio em falso. O que é isso? Eu vou. Esses chãos aí tá meio em falso. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Vamos por aqui. E... Saímos daqui. Bora, minha filha. Eu sei que você aprendeu a girar, mas tá girando demais. Ai ai. Só rindo, viu? E agora? Tem que pular ali, é? O bicho não vai ouvir, não? Mas só tem aqui. Vamos por aqui. Chave. Não abre aqui. Já sei. Vou puxar aqui. Vou entrar e a Six empurra e eu passo pra lá. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu não consigo conseguir com a cabeça. É isso mesmo. Não... Vou me abrir aqui. É isso mesmo. Eu não sei. Nós estamos. Eu não sei. Eu não sei. É isso mesmo. eu não sei. Puxar aqui essa gaveta Agora a gente pula nessa Pula nela Pula aqui Vem pra cá Pula ali no outro cadáver Sobe E pegamos a chave Fácil, né? Vou falar assim não Porque daqui a pouco fica difícil Vamos só deixar Agora vamos pular aqui de volta pra gaveta E a Six puxa a gente de volta O trechinho foi molezinha Agora a gente abre O que passa? 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 Quero ver água que a gente vai sair desse hospital Eu caí Bebei água Consigo Ai meu Deus A Six tá me travando, né? Vá Six, vá Vai na frente Ou eu vou na frente? Você não deixou passar? Cai de novo Ai ela cai junto comigo Não, moia fia Assim não dá, viu? Assim não dá Vamos subir Mais fusível Tem uma entrada ali Ó o gordo De novo lá no teto Onde tá porcaria do fusível, cara? Tem que ter alguma distração Como é que a gente pega se não tiver? Eu vou pra cá Ver o que é que tem pra lá Pepezinho, Six Pepezinho E que tem pra lá Tرا Tرا Tira 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 Eu acho que quando eu ligar aqui Ele vai vir pra cá, né Pra dar o tempo De eu pegar o fusível Aí agora eu tenho que me esconder Não sei se é um ótimo lugar Pra gente se esconder, mas Ai meu Deus, que eu tô entrando em pânico Será que tem um tempo? Acho que puxa esse Pula Não tô conseguindo pular Ai meu Deus, se tiver um tempo Eu já perdi o tempo, viu Consegui Ó, bota o fusível ali Caiu fora daqui Ah, que ele tá vindo, né Eu não consegui entrar Me pegou Ai, eu dei o dash antes, gente Morri Ai, esmagada Eita Ai, morri esmagada Quase Ai, eu não consegui pular Toda vez é uma coisa, né Diferente Ai, meu Deus Morri esmagada de novo Quase, hein Você não tem lanterna não, minha filha Ai, já era Me pegou Me pegou Perdi muito tempo ali E lá vamos nós Mais uma vez Ai, eu tô dando o dash errado Ai, eu morri esmagada Que cabaré De novo Ah, amor Já era essa Viu Morri Ai, eu errei tudo nessa Tudo Deixa eu mudar aqui Uma coisa Que eu tinha mudado Pra passar lá dos manequins E eu vou ter que mudar de novo Acho que ela vai dar bom Será? Eu tô dando o dash errado Ai, meu Deus Eu achando que ia dar bom Ah, vai Eu morrer de novo E lá vamos nós Já assistiram aquele episódio Do pica-pau E lá vamos nós Toda hora E lá vamos nós Que nem eu Ai, meu Deus Eu caí Não, né Deu drible do doido nele Quebrei o boneco Não, ele tá vindo Ai E ele vai me caçar Até quando? Até amanhã, né Ai, caraca Passa, menininha Passa, Muno Passa, Muno Pronto Vai deixar ele aí E vamos embora Ai, que sacrifício E é isso Já passou de meia hora De vídeo Empolgou Empolgou Se livramos dele E é sobre isso Esse vídeo Vai ficando por aqui Meus amores Curta, comente Se inscreva no canal E ative a opção de sininho Qualquer dúvida Deixe nos comentários Se eu souber responder Responderei Se você souber Tirar a dúvida Do coleguinha Também responda Vamos sempre nos ajudar Terminamos aqui Pequeno Pesadelo 2 Parte 5 E eu vejo vocês Lá na parte 6 Tá bom? Beijos Meus amorinhos E minhas amoras Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau